Bom, estamos em mais um vídeo de guerra e hoje eu tô com uma estratégia meia doida. A estratégia que eu tô, galera, é ver se eu consigo comprar o Rinnegan direto. Sem precisar comprar esse Rinnegan aqui, eu já comprei o Rinnegan Supremo. Por isso que eu vou juntar 6 mil de TP. Como vocês podem estar vendo ali, eu já tenho 5.815, eu dei uma farmada. E eu tava farmando com esse machado aqui e ele já tá quase quebrando. Acho que se eu matar só mais alguns ninjas, eu já consigo. E, bom, muitas pessoas comentaram assim, Ah, Crazy, por que você vai sair de guerra? Ah, Crazy, por que não vai ter mais o Guerra, etc? Duas coisas, galera. Primeiro que eu cansei e segundo é por conta que eu vou... Duas coisas não, são três coisas. Primeiro, eu cansei. Segundo, eu também cansei do povo tóxico, tá ligado? Acho que tem muitas pessoas tóxicas que nem assistem o vídeo e só vem pra xingar. E eu não quero pessoas tóxicas no meu canal. Então, acho que se eu sair do Guerra, a toxicidade vai parar um pouco. Porque, pô, tá muito chato, galera. Tipo, tá muito chato a toxicidade e eu desanimei um pouco por conta disso. E eu não sei se vocês perceberam, eu tô mudando meu conteúdo aos poucos. Eu quero fazer uns vídeos mais diferenciados. Então, eu acho que o Guerra não se encaixa mais no padrão do canal que eu quero manter, tá ligado? Eu quero manter outro tipo de padrão aqui no canal. E eu não sei se o Guerra vai se encaixar. Então, eu acho que o Guerra vai ficar meio que assim de fora e etc. Então, bom, tô pensando assim pelo meu canal. Acho que vai ser o melhor do meu canal. E o melhor sempre da minha carreira como youtuber, tá ligado? Eu acho que eu já conquistei tudo que eu tinha que conquistar no Guerra. Eu acho que eu já conquistei o público. Pô, já ganhei em guerras. Eu acho que eu tenho sete guerras na conta, então... Eu acho que eu sou a segunda pessoa que mais tem guerra. Deixa eu ver se dá. Ih, não dá, galera. Tem que ir evoluindo. É, meu plano então foi embora, porque tem que ir evoluindo, galera. Ah, mas tá bom, mano. Ué. Galera, eu não tô indo, mano. Será que eu tenho que comprar outro do Madara? Tá, galera. Eu reloguei e agora foi, mano. Vamos tirar aqui. Eu vou ter que ir evoluindo um por um, velho. Pô, infelizmente, galera. Evoluir um por um vai ser meio triste, cara. Bom, tá, agora vamos lá que eu vou abrir minhas lucks e depois eu vou tentar pegar seis mil de TP. E seis mil de TP eu acho que eu vou ter... Uh, nice. Eu vou tentar com o Naruto, cara. Eu acho que com o Naruto vai ser a melhor coisa do mundo, velho. Bom, eu vou guardar também meu maguei que o Sharingan, cara. Meu maguei que o Sharingan vai ser bem importante eu deixar guardado. Pra caso, tipo, eu for farmar, se eu perder esse meu Renegan e etc, tá ligado? Bom, vamos pegar aqui espada, que a minha espada é bem ruim. É a afiação. Eu tô pegando umas espadas bem pancadas, galera. Ô, eu tô pegando umas espadas bem nice, galera. Bem very nice mesmo as espadas. Beleza, já não veio mais muita coisa. Vamos guardar minhas coisas, galera. Sim, eu vou guardar as capes. Vou guardar tudo que eu não vou usar. Algumas armaduras, que eu também não vou usar tudo isso de armadura e etc. Nossa, viu? Seis capes, galera. Caraca, que GG, mano. Aí, tô começando a arrumar meu inventário aqui. Tá ficando bem GG. Já era. Partiu o Farms, galera. Pronto, eu guardei meu inventário. Agora partiu o Farms, velho. Partiu o Farms. Cara, eu não sei se esse Renegan vai ser tão forte assim não, cara. Eu acho que, tipo, o Renegan Supremo seria mais. Mas vamos lá. Eu não guardei meu olho. Deixa eu guardar meu olho. Ah, talvez eu vou pro modo da Kurama também, né? Pode ser uma boa o modo da Kurama, né? Pô, vou talvez só tentar o modo da Kurama. Mas eu acho que puxar no 6000 vai ser bem melhor. Vai ser, tipo, bem melhor eu puxar no 6000. Cara, eu vou farmar que nem louco. Vou mandar bem real. Eu vou farmar muito que nem louco. Nossa, esse espada tem repulsão, cara. Pra farmar isso aqui é horrível. Tá, vou ficar usando esse machadinho. Pra comba ela é boa, mas pra farmar é horrível. O bom é que com esses Naruto aqui eu pego muito XP, galera. XP não, mas muito TP, né? Pronto, já peguei aqui 400 de TP só com o Naruto, velho. Eu vou derrotar aquele outro Naruto ali. Vou tentar ruxar no 6000 de TP, cara. Pode ser um pouco difícil, mas eu vou tentar ruxar. Tá, o Naruto tá quase indo de boa noite. Cara, eu ficava só ruxando em Naruto, cara. Já era? É. Tá, bati na Kurama sem querer. Kurama não me importa em derrotar, não. Demora muito. Pronto, eu tô derrotando aqui alguns bichos. Cara, eu tô com 900 de TP. Tá, tem gente aqui já. Eu não vou farmar no mesmo lugar que pessoas, não, galera. Nós vamos tirar meus farms. Tá, tem gente farmando aqui de Sasuke. Só vou derrotar o Naruto primeiro. Ah, já tá indo lá. Tá tendo a mesma estratégia que eu. Tá derrotando o Naruto e deixando o Kurama. Já tô com mil, galera. Pô, mano. Em alguns minutos eu já ruxei mil, mano. Se eu conseguir ruxar 6 mil, vai ser GG. Bom, já que o PP já tá on, vou caçar. Tem gente aqui. Cara, eu acho que eu não posso ter dó não, né, mano? Acho que eu não posso ter dó não, hein, rapaziada? Vamos ver aqui pra comprar. Eu não posso ter dó não, rapaziada. Acho que se quem eu ver, eu já vou pra cima, tá ligado? Mas porque a Ju me ajudou ali no primeiro episódio, pá. Ela me ajudou nada, né? Ela não fez nada por mim. Só fofocou mesmo. Mas bom. Esse aqui vai ser sair derrotando os outros. Nossa, o Kratos aqui. Pronto, derrotei Kratos. Nossa, ele tava com o olho do Sasuke aqui, mano. Deixa eu guardar. É bom que eu já derrotei um, galera. Beleza, ele tava com o mague aqui do Sasuke. Cara, acho que eu vou pegar o Suzano só pra ter armadura. Certo, perfeito. Putz, dá pouca armadura o Suzano. Então guarda isso. Beleza, Suzano dá pouca armadura. Tá, vamos. Tá, perfeito. O Tense aqui os modos é só 5 minutos, galera. 5 minutos passa muito rápido, velho. Mas é muito rápido mesmo. Nossa, a Ju também foi pelo Enê. Cara, eu acho que se pá o Enê deve estar de Renegar Supremo, mano. Era pra eu estar se eu não tivesse bugado o meu. Mas tá bom, não tem problema não. Não vai ter problema não. Não, se tem problema vai ter sim, mas pô. Problema óbvio que vai ter. Tem gente até sem nada, velho. E a skin dele é de menina ainda, mano. Tem gente é maluco. Gabi não entrou. Poderia ser uma boa derrotar ele. Ué. Nossa. Ah, 3 tapa, mano. Eu não vi. Nossa, pior que eu não vi, mano. 3 tapinha, velho. Nossa, pior que eu não vi, mano. E ele tá de... Nossa, de maguei que eu ainda, mano. Pô, tem como eu ir pro segundo round, velho. Ele tá de maguei que eu ainda, cara. Eu achei que ele ia tá de... Nossa, agora ele vai ter o meu Enê Gun, né, mano. Nossa, foi 3 tapas. Foi muito rápido. O pior que eu não vi, cara. Nossa, o pior que eu não vi, mano. Pô, eu vou pegar minhas coisas e vou sair derrotando os outros, velho. Olha aqui o tanto de Suzana ainda. Pô, galera. Mano, eu acho que dá pra ir pro segundo round, hein, velho. Porque se eu perder esse daqui, não vai ter problema, tá ligado? Porque eu tenho outro ainda. Pô, acho que eu vou muito pro segundo round, galera. Eu vou muito pro segundo round. Mano, só que os moros tão matando muito rápido. Esse é o problema. Mas dá pra fazer alguma coisa, galera. Pô, se o Enê tá caçando, eu vou atrás dele, mano. Pô, pior que ele tava por aqui, mano. Puta, mano. Se eu for pro segundo round com ele, eu acho que eu consigo derrotar. Mano, eu vou em busca, tá ligado? Nossa, olha os maninhos de elitra, mano. Ele vai querer que vem. Beleza. Combei. Combei. Vamos. Ai! Bom, rapaziada. Por algum motivo, eu acho que eu buguei e entrei no criativo e não consegui tirar o PVP com o Enê de uma maneira correta. Mas antes que vocês comentem, ah, o que você tá roubando, é, o que você deu GM, que isso e aquilo, tá aí no vídeo. Nenhum momento eu parei pra digitar o Game Mode C. Nenhum momento eu coloquei Game Mode 1. Eu simplesmente buguei e entrei no GM. Não sei o porquê, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se é da Adon, até porque ele tá jogando uma versão beta da Adon. Sim, esse Guerra tá sendo uma versão beta de uma Adon. Então, por algum motivo, eu buguei. Não sei o motivo, mas eu buguei, tá? Aí no vídeo, antes que vocês me acusem de roubo, só foi um bug, tá? Foi um bug. Não tirei proveito e eu vi que tava bugado e não matou o Enê. Então é isso, tá ligado? Só pra esclarecer que eu não tirei proveito desse bug. Eu só buguei e eu não roubei. Tá bom? É isso. É. Ah. Tá bom, ué. Eu vou morrer lutando, mano. Oxi. Não, eu não tive culpa ser eu buguei, hein. Ué. Ah, sei lá. Tudo estranho. Bom, vou fazer meu relegão supremo. Eu acho que é a melhor coisa.